O meu nome é Cleiton Menezes, eu sou de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, né? E vim aí no evento, que... Esse evento de bateria aí, eu achei muito legal pra... Pra divulgar, assim, os bateristas do MPB, que são coisas que não estão na mídia, assim, muito. E as ideias, assim, do Nenê, coisas que a gente não vê, assim, todo dia. Da onde a gente... Tem um monte de bateristas, assim, bons em todos os lugares, Mas é difícil concentrar todo mundo pra divulgar as ideias deles, assim. E esse evento tá fazendo isso muito bem, assim. É isso aí.